Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal DGS Tutoriais e Dicas. Nesse vídeo vou estar ensinando a entrar no modo Download. Esse modo serve para quem quer instalar uma ROM nova no aparelho ou atualizar. Não vou entrar em detalhes de como atualizar a ROM do aparelho. Vamos ao tutorial para entrar em modo Download. Primeiro passo para entrar em modo Download, é desligar o aparelho celular. Após o celular ter desligado totalmente, pressione os botões, volume menos, botão Home, e o botão Power, de liga e desliga. E mantenha pressionados todos juntos até aparecer essa tela. Nessa tela vai ter duas opções, a primeira para entrar no modo Download, terá que apertar o botão de Volume Mais. E a segunda opção é para sair dessa tela, aperte o botão Volume Menos. Pronto! Pronto! O aparelho celular está em modo Download. Só plugar o cabo USB do computador ao aparelho celular para instalar uma nova ROM ou atualizar, pelo Odin. E para sair da tela de modo de Download, pressione os botões Volume Menos, botão Home, e o botão Power, e liga e desliga juntos. Mantenha pressionados até o aparelho ser desligado. Após ser desligado, ele vai iniciar normalmente, só aguardar o aparelho ser ligado. E se o seu aparelho celular permitir retirar a bateria, para sair do modo Download? Só retirar a bateria. O vídeo te ajudou? Se sim, deixe seu like para dar aquela moral para o canal. É novo por aqui. Inscreva-se e sejam bem-vindos. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Fui, grande abraço! Fui, grande abraço! Fui, grande abraço!